O feminismo contempla mulheres trans? Oi, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao canal das Mina. Eu sou a Isabel Brandão e hoje eu tô aqui pra responder dúvidas que pessoas têm e pesquisam sobre mulheres trans. Mulheres trans comemoram o Dia da Mulher? Depende da mulher trans. Pra mim, é uma data importante pra se comemorar as conquistas do movimento feminista. Mas, acima de tudo, pra mim, é uma data pra se lembrar que o feminismo precisa ser cada vez mais inclusivo. Ter a consciência de que mulheres negras, trans, intersexo, indígenas, com deficiência, muitas vezes já foram excluídas do feminismo. E que ele precisa, sim, estar constantemente evoluindo. Mulheres trans reforçam estereótipos de gênero? Às vezes sim, às vezes não. Eu, como mulher trans, com certeza reforço alguns estereótipos de gênero, seja por sobrevivência ou por preferência mesmo, assim como qualquer outro ser humano nesse mundo. Nem sempre estereótipos de gênero é uma coisa negativa, principalmente quando é uma escolha consciente da pessoa. O feminismo contempla mulheres trans? Depende de qual feminismo a gente tá falando. Tanto a primeira quanto a segunda onda feminista não incluíam mulheres trans. Mas o feminismo interseccional inclui, sim, mulheres trans e outras mulheres de outras minorias. Só que a gente também tem o feminismo radical, que não só exclui mulheres trans, mas também age como se elas fossem um dos principais problemas na nossa sociedade. Mulher trans precisa afinar a voz? Então, ela não precisa fazer nada que ela não queira. Mulher trans precisa fazer a cirurgia? Se trata de uma escolha pessoal pra você se sentir melhor com o seu corpo. Não é pra agradar outras pessoas ou mesmo ser mais aceita como mulher. Uma mulher precisa avisar que é trans? Eu acho que quando você vai ter uma relação íntima com outra pessoa, você deveria sim falar sobre essa questão. Mas tudo deveria ser feito no seu tempo, quando você se sente segura. A gente não pode exigir de pessoas trans que elas falem abertamente sobre isso, se a gente não cria uma sociedade onde elas se sentam seguras. Quem gosta de mulher trans é o quê? Se você é um homem que sente atração exclusivamente por mulheres, você é um homem hétero. Se você é uma mulher que sente atração exclusivamente por mulheres, você é uma mulher lésbica. Mas você também pode ser bi ou pansexual se você se atrai por dois ou mais gêneros. Como saber se uma mulher é trans? Então, a única forma de saber é enviando um pix com essa pergunta no valor de... Qual é a idade para se definir trans? A idade que você se sente mais confortável, seja com 10 anos ou 80 anos. Posso perguntar o nome morto de uma pessoa trans? Nome morto é o nome antigo de uma pessoa trans com o qual ela não se identifica mais. E o nome social é o nome que uma pessoa trans utiliza todos os dias e tem o intuito de torná-lo permanente nos documentos. Inclusive, esse é um direito de toda pessoa trans garantido por lei e que deve ser respeitado. E perguntar o nome morto de uma pessoa trans nunca é legal. Se ela quiser falar o nome morto dela, ela vai falar na hora que ela quiser. Mulher trans e drag queen são a mesma coisa? Não, drag queen é uma personagem que é interpretada por um artista. Mulher trans é uma mulher como qualquer outra. Qual que é a parte boa e a parte ruim de ser mulher? A parte boa é ser livre de ser eu mesma e a parte ruim são certas pessoas. Ser mulher no Brasil é? De certa forma, é ter a consciência de que a qualquer momento você pode ser vítima de alguma violência. Mas é também saber que a gente tem o poder de mudar essa situação. É isso, gente. Eu espero que vocês estejam mais esclarecidos sobre o feminismo e sobre a luta de mulheres trans. Deixem aí nos comentários o que você achou do vídeo. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente volta para responder. Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho